Este é o canal UFC Nordeste, falando sempre do futebol. Libertadores, terça-feira, 18 de 5, às 19h15, no Hernando Siles, o Deistong bate o Santos por 2x1. Pelo grupo C, na quinta rodada, o Santos jogando mal e não se encontrando na partida. Pega o jogo por 2x1 e teve outra partida também realizada pela Libertadores, onde o Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilha por 2x1 no Maracanã, terça-feira, 18 de 5, às 21h30, no poder, quinta rodada. Veja os lances e os gols dessas duas partidas. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.